A vacinação em Pouso Alegre está da seguinte forma, de acordo com o vacinômetro divulgado pelo município. Pouso Alegre recebeu desde janeiro 76.065 doses, sendo 51.944 para a primeira dose e 24.121 para a segunda dose. Já aplicadas a primeira dose em 49.435 pessoas. A segunda dose, pessoas que estão totalmente imunizadas. Em Pouso Alegre, 20.601. E como é que está o comportamento da pandemia em Pouso Alegre e na região? A Gabriela Starneck traz essas informações junto com uma entrevista com o professor Sinésio, que coordena os estudos a respeito da pandemia no sul de Minas. Pouso Alegre não registrou nenhuma morte por Covid-19, de acordo com o boletim divulgado hoje pela Prefeitura com dados de terça-feira. O número de novos casos também caiu se comparado aos boletins anteriores. Foram confirmados 98 diagnósticos positivos no município na terça-feira. Desde o início da pandemia, 20.300 pessoas foram contaminadas pelo vírus, sendo que 391 não resistiram à doença. A ocupação hospitalar ainda preocupa aqui em Pouso Alegre. São 127 pacientes internados no município, somado moradores e pessoas de cidades vizinhas. A ocupação de UTIs está em 98%, com apenas uma vaga disponível e a de leitos clínicos em 77%. Porém, apesar da aparente melhora, a situação do município ainda é crítica. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, Pouso Alegre apresentou tendência de crescimento de internações e mortes e estabilidade na incidência da Covid-19, se comparado a 14 dias atrás. Mais cedo, eu conversei com o professor de epidemiologia, Sinésio Inácio da Silva Júnior, que coordena esse estudo da Unifal para falar a respeito dos indicadores da Covid-19 aqui no sul de Minas. Professor, como está a situação da nossa macro-região nesse novo boletim? A MacroSul, nessa semana, em termos daquela tendência, a partir da média móvel de casos, de internações e de óbitos, ela começou confirmando a estabilidade de novos casos pela terceira semana. As internações, elas estavam em tendência de crescimento, passaram para estabilidade, mas a tendência de novas mortes, ela se apresenta crescente, assim como no estado de Minas Gerais. O que ficou bastante nos chamando a atenção foi o fato de que o número de casos novos por habitante, aqui no sul de Minas e comparado com as outras regiões, considerando o período das três últimas semanas, ele acabou se confirmando como um indicador que nos coloca como a região mineira mais atingida pelo contágio. Professor, um dado preocupante desse novo estudo é que o contágio no sul de Minas é 67% maior do que no estado de Minas Gerais. O que justifica essa alta de casos aqui na nossa região? Exato, Gabriela. Para a gente ter essa ideia do contágio, do ritmo do contágio aqui, nós temos esse número aí, né? Ele é quase 70% maior em termos de contágio por habitante do que em Minas Gerais como o estado. E o que poderia explicar isso? Nós temos a circulação predominante agora da variante mais contagiosa, que é a variante gama, anteriormente chamada de P1. E nós temos já uma série histórica que a gente observa em termos do indicador do índice de distanciamento social no sul de Minas Gerais, como sendo uma das regiões, se não há mais região, até quando pôde-se a Secretaria do Estado da Saúde informar esse indicador, a região com menor distanciamento social ao longo da série histórica. Outro dado que também ajuda a explicar, infelizmente, é só observar que nós estamos vivendo agora algo que o Triângulo Sul, e mesmo o Triângulo Norte, quer dizer, o Triângulo Mineiro, já viveu em termos de agressividade da pandemia, e numa época que nem tinha ainda a variante mais contagiosa. E o que significa isso? A nossa, literalmente, proximidade íntima com o Estado de São Paulo, que é um Estado que, já antes de Minas Gerais, já teve o predomínio da variante mais contagiosa no seu território. Então, esses fatores conjugados e a dificuldade que temos tido em fazer com que nós todos, individualmente e coletivamente, adotemos medidas de prevenção, somado à vacinação lenta, ajudou a criar essa situação em que nós estamos agora, como uma das regiões, ou a região em que o contágio é mais preocupante. E, professor, a gente está falando aí sobre essas medidas de prevenção à Covid tomadas de forma coletiva. Uma das preocupações é que, embora o sul de Minas esteja na onda vermelha, nem todos os municípios aderem a esse programa. Isso dificulta esse controle de novos casos na região? Olha, sem dúvida, porque, embora, né, e seja compreensível, muitas vezes, municípios que estão com indicadores melhores, é difícil para as pessoas realmente entenderem, ainda mais o tanto de sofrimento que já se acumulou, prejuízos, né, dificuldades econômicas das empresas, que as medidas numa pandemia, porque a pandemia é o quê? É uma doença coletiva, ela se manifesta individualmente, mas é doença coletiva, senão não seria uma pandemia, uma epidemia em todos os lugares, né, em todos os continentes e países. Então, quando a gente não toma as medidas de uma maneira integrada, quer dizer, olha, se é para estar na onda roxa a região, não, os municípios da região têm que falar a mesma linguagem. Então, um município, ele pode relaxar, o outro, ele pode apertar as medidas, e o que acontece? Até pela proximidade que nós temos de municípios, né, por exemplo, no sul de Minas, Minas Gerais, ela é campeã, né, nacional de número de municípios, só que ela tem, claro, um território muito grande. Mas o sul de Minas, é só, a gente conhece aqui, vocês sabem, você anda e você vê cidades muito próximas umas das outras, com facilidade de contato. Então, muitas vezes, uma prefeitura pode fazer um decreto mais restritivo, e a vizinha não fazer, você até provoca um deslocamento que nem aconteceria antes. E outra coisa, as prefeituras, né, e tem-se observado muitas vezes, ao longo de um mês, por exemplo, elas soltam cinco, seis decretos, né, isso significa que não está tendo firmeza, clareza na tomada de decisão, e ajuda a confundir a população. Então, essa questão de se é recomendado para a região, a região tem que agir coletivamente. Professor, então, isso reforça aí a necessidade de manter, né, todos os cuidados de prevenção, para tentar baixar esses novos casos aqui no sul de Minas. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo um momento crítico, né, não só como a gente já observou, pela maior circulação da variante mais contagiosa, que torna as nossas medidas de prevenção, né, muitas vezes de menor resultado, mas nós estamos vivendo um momento crítico, por, vamos dizer assim, uma questão psicossocial. Nós estamos, né, como a gente já observou, e as pessoas sabem, enquanto população cansados, nós estamos vivendo a esperança da vacina, mas acontece um fenômeno, isso é um fenômeno que já é previsível, né, em economia comportamental, que as pessoas, né, ao se vacinarem, imediatamente começarem a pensar que podem relaxar. É aquela questão da pessoa ter uma sensação de uma segurança falsa. Primeiro, porque a vacina contra casos graves e morte, ela é muito eficaz, qualquer vacina das que estão sendo utilizadas, mas contra a infecção, quer dizer, a pessoa poder ser infectada, ter contato com o vírus, e ele se reproduzir na pessoa, ela não tem tanta eficácia assim. Então, mesmo uma pessoa vacinada, há exemplo de pessoas sem sintoma, elas podem transmitir para outros. Então, nós estamos vivendo um momento desafiador, que é, as pessoas se vacinam, você tem, por mais que a gente fale, a gente mesmo, eu me vacinei recentemente, recentemente. Você tem aquela sensação de, opa, então agora, agora, precisa ter cuidado, para que a gente não leve a doença para outros, e mesmo pessoas vacinadas, nós temos visto isso aí em relação a idosos, possam se contagiar. Então, nós temos que conjugar, continuar com as medidas de prevenção, e a vacinação, acelerar o máximo possível, mas isso não tem sido muito fácil de se fazer, acelerar essa vacinação, conjugar com as medidas de prevenção, para que a gente despenque, essa é a palavra, precisamos despencar, porque nós estamos em um patamar muito alto, esse ritmo de novos casos. Nós temos que esperar, como alguns vão nos dizer, não morrer na praia, quer dizer, mesmo os mais jovens, no espaço aí de dois, três meses, vai chegar a vez deles para se vacinarem, e nós não podemos dar colher de chá, como se diz para o vírus, para ele aprender, dado muito contágio, poucas pessoas vacinadas ainda, ele aprender a se defender das nossas vacinas, e da nossa defesa imunológica. Professor, muito obrigada por conversar aqui com a gente, no Mando News. Eu que agradeço, Gabriela, agradeço ao pessoal da Mando News, agradecemos a oportunidade, enquanto um espaço de levar uma informação, de uma maneira o mais clara possível, e parabenizar vocês pelo trabalho também, porque é saúde pública, e num momento desse de pandemia, a informação com qualidade, a informação levada para todas as pessoas, não é força de expressão, ela salva a vida, ela poupa o sofrimento de muita gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.